Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Desde a hora que eu acordei, minha namorada tá assim pra mim Não é diretamente, é pra você Eu tenho quase certeza que é diretamente pra mim Mas eu não sei o que eu fiz, na verdade eu não fiz nada O que tá acontecendo aqui é que ultimamente eu tô deixando a minha namorada com essa fome, entendeu? Não, você quer fazer uma denúncia? Ultimamente todos os últimos dias No primeiro minuto de vídeo faça a sua denúncia Ele tá desregulando todo o meu ser Eu estava me alimentando certinho nos horários corretos, almoço, janta Agora eu tenho ido almoçar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, aí o que acontece? Eu faço muito mal e eu também estou com o IPM, então o que acontece? Tô me sentindo feia pra caramba e estou com a autoestima, com a autoestima baixa E aí eu tô irritada Tá, tá, tudo bem Primeiro, você é linda, maravilhosa de qualquer jeito Não adianta falar nada Hoje você tá linda, eu sei que não adianta, mas eu quero que você fale Eu sei disso, por isso que eu já falei umas 4 vezes pra você hoje que você tá linda Mas, por que você tá ficando tanto tempo sem comer? É culpa minha? Porque a gente tá na rua Ontem a gente ficou na rua, ficou na rua? Claro que ficou na rua, foi como era 3 horas da tarde Mas por que a gente ficou na rua? A gente sabe de que hora em casa? Eu sempre saio depois de postar vídeo Então você tem um breve tempo pra você inventar alguma coisinha pra você comer Não, e você... Ai, esse filho, você tem comida lá em casa? Pede, você tem food, tem marmita Tem marmita, tem marmita lá do condomínio Não quero, eu quero salada Eu quero salada, eu quero carne Nada, você tem alguma culpa em mim, você tem que eu nem tenho culpa da bagaça Eu quero salada, eu quero carne, não, não tem carne em casa, acabou tudo Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso, meus queridos amigos Faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não gravo um vídeo alimentando o meu dragão Como eu fazia antes O meu dragão, ultimamente o meu dragão, ele tá... Como eu posso falar? Ele está irritado O meu dragão está lançando chamas pela venta E agora eu tô ficando mais, porque tá no forno aqui Não, tudo está irritando minha dragãozinha hoje Então eu vou levar ela pra comer lá Então antes de começar, deixa o like pra gente, tá bom? Nós estamos voltando com as maratonas de vídeo aqui pra esse canal Estamos preparando conteúdos incríveis Enquanto não sai esses conteúdos incríveis, nós vamos fazendo delivery lá com o nosso dia a dia Inclusive pegamos a chave do nosso apartamento novo, galera Ontem nós ficamos até meia-noite lá comigo tentando montar É uma hora e meia da manhã Inclusive daqui a pouco nós vamos lá depois de almoçar Vocês vêem a zona que eu preparei lá Que eu fiz a Tana esperar até meia-noite e meia, uma hora da manhã A Tana dormiu no chão, eu devia ter gravado isso Não gravei No chão duro, gelado, com cólica e dor de estama Não, eu não sabia dessas coisas Sim, de chão todo lá Eu não sabia, só sabia que você estava com sono Tana, ontem ficou largada, ontem fui um mau namorado Nunca deixei isso acontecer, eu falei isso pra ela hoje Eu também fui uma má namorada, te larguei no meio do trabalho e fui dormir Eu estava dormindo no chão com a cabela escorada na parede, dura Tá, não, deixa eu te explicar Eu sou muito bom de montar as coisas, viu gente, eu monto tudo, eu sou bom Só que o que acontece, ontem me entregaram o manual totalmente errado Os furos todos errados O manual acho que não está errado, eu acho que... É de outro produto, né? Não, não é de outro produto, eu acho que está errado o furo mesmo O manual está certo Os furos, né? Porque os furos estão todos, tipo, desregulados Mas enfim, não vem ao caso Então, ó, pra começar eu quero pedir vocês a deixar o like pra gente Tá, vamos bater uma meta de 40 mil likes pra gente voltar com tudo Tá vindo conteúdo novo pra vocês, então aguardem, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal que estamos com umas 6 milhões Quase batendo 6 milhões, falta pouquíssimo, tá bom? Então se inscreva aí e comenta aqui embaixo essa pergunta Quem veio primeiro, Adam ou Eva? Pensou que era o meu avô Galinha, né? Quem veio primeiro, o Vidadão ou Eva? Saber Gente, eu vou alegrar a vida da Aparecida E aí eu vou trazer... Eu vou comando um cappuccino Eu vou trazer ela aqui pra vocês, mais feliz daqui a pouco Eu amusei hot dog, eu vou tomar cappuccino agora E isso eu prometo pra vocês que eu vou trazer ela pra você porque eu mais feliz E eu vou tomar cappuccino agora Eu acho que é por isso que eu tô tão estiçada Eu não tô tomando cappuccino Desde domingo que eu não tô tomando o cappuccino Entendi Porque estragaram o meu domingo Entendi Estragaram o meu domingo Por que estragaram o seu domingo? E até um momento especial com o meu namorado, o meu namorinho Ah, tem isso que vai acontecer Eu ia assistir o filmezinho, tá juntinho com ele, mas não Verdade Tá, cara, uma bomba assim, ó Pessoal lá do TB House fez caca E eu tenho que resolver e vocês vão saber logo, logo aí o que tá acontecendo Ah, eu não tenho nada a ver com o Pago Pato Não, até mesmo Perdi meu café da tarde Perdi meu tapuccino Perdi o meu filminho Acho que é por isso também que eu tô ficando, mas não quero essa Não, vida, é que essa aí tá amarradinha Mas esse doi meu... não olhia Esse aqui é o salão da minha casa Minha casa está vazia, toda zoneada Galera, estamos em processo de mudança Olha a zona que tá a nossa casa aqui A gente passou aqui pra pegar o filhozinho Olha isso aqui Porque meus cachorros saíram com a minha mãe Então o filhozinho ficou sozinho aqui E ele estava ficando depressivo de ficar sujinho nessa casa E eu tô ficando depressivo de ficar sujinho nessa casa, papai Tô depressivo Papaizinho, tô depressivo Aí você agora tá puto da vida, é isso? E aí agora você tem que passear Ah, tá, entendi Só pra atualizações Deve aparecer para almoçar Parecida está comida Está comida parecida Bom, agora a gente vai pro apartamento novo Porque eu vou montar meu escritório Vou mostrar pra vocês a zona que eu fiz lá Olha só a bagunça que o senhorinho falou Olha só a bagunça dele aqui, ó Isso aqui, gente Segundo ele Ele falou que tá certo, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó Tá meio torto, né? Só que no manual também É torto, gente No manual as coisas ficam tortas Ficam, olha aqui Sobrando espaço, assim Eu nunca vi um negócio desse, né? Nunca vi Ó, ontem nós viemos aqui Dar uma geral, né? Dar uma arrumada Vou mostrar pra vocês como que tá, né? Não tem nada, menina Tá tudo vazio Aqui a diferença dessa casa, né? É que o banheiro aqui tem bem menos espaço Em questão de armários, ó Lá no nosso outro apartamento Era o dobro desse espaço aqui De armário Eu tinha o meu lado O Gabriel tinha o dele Aí o que eu fiz? Coloquei aqui nossos perfumes Guarda-roupa tudo vazio, né? Que não tem nossas coisas Não chegou Aí aqui tem umas bagunças nossas Caixinha de brinquedo do Fiduzinho Aqui já coloquei os nossos Shampoo, condicionador Ainda falta bastante coisa Que tá lá na casa Que tem que trazer Mas já tá tudo limpinho a casa Tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Lavadinho Ah, deixa eu mostrar pra vocês Que fofo isso daqui Que a gente ganhou Olha só Ontem nós chegamos aqui, né? Que nós pegamos as chaves E tinha isso daqui Esse mimuzinho pra nós Esse planner aqui Esse negócio aqui De planejamento Eu queria um desse, ó Já fazia muito tempo Aí eles deixaram isso daqui Deixaram isso daqui também Que é pra colocar Caneta Tudo mais Porta-chave Tem até gominha Que inclusive Eu acho que o Gabriel Já comeu algumas Eu não gosto disso aqui não Mas ele gosta Pílula da felicidade Mas uma coisa eu posso dizer Essa vista aqui é top, hein? Isso aqui é um espetáculo O que que você tá latindo Pra sua própria sombra Ali no reflexo, rapaz? Aqui Eu não tinha visto aqui Tem um lavabo aqui, ó O Gabriel falou que É do tamanho De um lavabinho De banheiro De ônibus De viagem Eu falei pra ele Queria ver que ônibus Que tem um lavabinho desse Agora a gente vai ficar aqui, né? Até Deus sabe quando Pra terminar De montar Esse negócio aqui Que é a nova mesa Do Gabriel De escritório, né? Gamer, sei lá O que que é isso Enfim Falta montar A gaveta Essa aqui, ó Essa gaveta Que é o que ele tá fazendo Aqui agora Essa gavetinha Esse negocinho aqui Que fica do lado Que vai É o CPU Isso aqui é o que, Gab? É pra pôr É teclado? Não, me dá de baixo Ah, já tem, gente Enfim Lá onde a gente mora Não vê prédio Não vê movimento Não vê gente O bloquinho vai ter que acostumar, né, filho? Ele é jacu Não tá acostumado Com tanto movimento Ele já fica assim Enfim Vamos esperar aqui O Gabriel voltar Eu vou tentar ajudar ele Porque ontem eu servi De alguma coisa, viu? Eu dormi no chão Abandonei aqui O meu companheiro aqui Mas Eu ajudei ele ali A acertar qual era a madeira E deu certo Porque eu tava errado Ele tava lutando E o negócio tava todo torto E ele falou Não, mas tá certo, amor Eu tenho certeza que tá certo Não, amor Mas tava certo, caralho Então Eu sabia que foi Não, mas era o da madeira Não era ele É isso Vamos esperar ele terminar Galera É, peraí Que Natal vai aqui Fazendo uma zapa dedo Mentira Também recompona A situação do meu cabelo Vai ser Abreu só o problema de mim Galera A mesa basicamente é isso aqui Só falta uma gavetinha aqui Tenho mais alguma coisinha Pra fazer hoje Então não vou terminar Mas vai ficar desse jeito Depois vocês vão ver O meu escritório tudo pronto aqui A casa pronta Que vai chegar nessas coisas Enfim O Natal já mostrou tudo certinho Pra vocês Mas enfim, galera Deixe um beijão aí Pra gente nos comentários Inscreva nesse canal Incrível, maravilhoso Não esquece que temos dois vídeos por dia A partir de um dia Se Deus quiser Um beijo Até amanhã Deixa o like Tchau Tchau